Bom gente, olha só, nós vamos dar início ao processo de promoção funcional categoria de professor titular do professor Kennedy Rochelle Camargo, ele é professor aqui do IMS, ele é o primeiro professor do IMS que está fazendo esse processo de progressão, a gente espera que muitos outros depois dele vão continuar fazendo e a gente queria agradecer muito de antemão, a banca aqui presente, que eu vou chamar um por um, colegas que vieram inclusive de fora do Rio de Janeiro, estão aqui presentes, o Gastão está ali em Campinas, mas está online com a gente e esse processo, como o IMS é o primeiro professor que está realizando, ele difere um pouco do processo tradicional e eu vou depois, na hora que a banca estiver aqui montada, a gente explica as regras, tá? Então eu vou ler aqui a composição da banca. Professor Naumar Almeida, que é professor titular da Universidade Federal da Bahia e atual reitor da Universidade Federal do Sul da Bahia. Obrigada por ter vindo, tá? chamar também a professora Anísia Trindade, que é pesquisadora titular da Fiocruz, né? Atual presidente da Fiocruz, obrigado a ter vindo. Gastão Wagner, professor titular da Unicamp, atual presidente da Brasco. Professor Egberto Gaspar de Moura, que é professor titular do Instituto de Biologia e atual subreitor de pesquisa da UERJ. A gente conta ainda aqui com a professora Roseli Siquieri, professora titular do nosso instituto, que é suplente da banca. E o professor Aluísio Gomes Júnior, que é titular da UF, suplente também da banca. Obrigada por ter vindo. Então, aqui, eu vou ler rapidamente qual é o processo. O Kennedy tem 40, 50 minutos para defender o memorial dele, ele daqui a pouco começa. E depois da defesa pública, essa é uma defesa pública, a comissão examinadora, a banca que eu já citei aqui, vai ter até 60 minutos para fazer a contribuição. Então, significa que isso dá mais ou menos uma pergunta por cada, né? Tá? 60 minutos para correr e o Kennedy responde e aí depois encerra o processo. É assim que está no edital que a UERJ está fazendo, tá? Antes da gente começar, eu queria dizer que este momento é um momento importantíssimo para nós aqui do IMS, mas também para a UERJ. Porque nós estamos fazendo esse processo diante de toda crise, apesar de toda crise, e é uma condição de resistência, a gente garante que todos os nossos professores que queiram passar para titulares, que tenham capacidade para isso, continuem fazendo esse processo. Isso significa que a UERJ resiste, reage e estamos vivos, tá? E é por isso que a gente divulgou amplamente essa defesa, como também estamos divulgando amplamente a defesa do nosso segundo colega que vai passar pelo mesmo processo que é o Francisco Cortelli, a academia. Depois da manhã. Por quê? Nós incluímos essas duas defesas do memorial dos nossos professores como atividade também de mobilização da UERJ, para manter a UERJ o vivo, tá? Então, eu passo para o jurante vir aqui o edital e a partir de agora você precisa avançar, certo? E o Kennedy vai apresentar para a gente o memorial. Bom, bom dia a todos e todas. Eu queria agradecer imensamente a presença de todos e particularmente dessa banca, que é uma alta fração do PIB intelectual brasileiro, de uma maneira geral e particularmente da saúde coletiva, é uma grande responsabilidade. Por favor, magnífico, seja bem-vinda. Gente, registrar aqui a presença do nosso reitor, Rui Marques e também do nosso diretor de Centro Biomédico, cadê? Eu vi, Mário está ali. Mário, é, Mário do Centro Biomédico, diretor do Centro de Tecnologia, está ali o Mota e também do Centro de Ciências Sociais. Mas, muito obrigada a presença de vocês, tá? E eu queria registrar também a presença do agente científico e cultural do Consulado da França, Felipe Michelon, obrigado. Bom, não tem mais delongas. Eu queria, antes de começar propriamente, dizer que isso foi um exercício tão complicado. E a gente até consegue ter conversado isso com o Francisco, porque falar de si próprio pode parecer uma coisa meio autolabatória. Isso me inibiu um pouco e me levou a algumas omissões e alguns erros que eu espero poder consertar aqui na apresentação. Mas aí eu pensei, quer dizer, isso pode ser visto de outra forma. Isso é uma prestação de contas públicas de alguém que passou toda a sua trajetória de formação profissional em instituições públicas. Então, eu acho que é uma forma de dar um retorno daquilo que a sociedade em vez de mim. Seguindo os itens que estavam colocados no memorial, eu vou começar falando da trajetória acadêmica e profissional, seguindo aqui uma linha do tempo. É uma narrativa. A gente tem uma certa trairidade em determinar qual é o ponto inicial. Então, eu escolhi uma coisa relativamente precoce, mas com uma razão muito boa. Uma coisa em farmacologia que eu fiz em 79, quando eu estava no segundo ano da faculdade. Peraí aqui. A histologia e biologia primeiro, né? Quer dizer, quando eu estava no segundo ano, depois em farmacologia, que foram muito importantes. Primeiro que foram os meus primeiros ensaios estudos de aprender a dar aula. Foi a primeira vez que tive contato com esse exercício do magistério e também com a ciência. Eu acho que isso é uma coisa que me marcou muito, né? Essa perspectiva do bastidor do laboratório, de você ver o que é um trabalho duro, árduo, cotidiano, às vezes muito ingrato, né? Do fazer científico. Porque eu acho que isso foi muito importante para o desenvolvimento do que eu fiz futuramente. E começando em 79, o que significa que eu estou há quase 40 anos ininterruptamente trabalhando dando aula. O que muito me orgulho. Isso foi seguido. No terceiro ano, a gente estava na disciplina chamada Psicologia Médica na faculdade. E a pessoa que me deu aula nessa disciplina era também médico do ambulatório, professor e médico do ambulatório de Medicina Integral do Pedro Ernesto. Que é um ambulatório que tentou implantar, dentro ainda hoje, eu acho que tem sido uma liderança muito importante na área de medicina familiar e comunitária, uma perspectiva diferente da medicina. E essa pessoa, que eu tive a após a Neto, me convidou no final do ano para duas coisas. Para fazer estágio no MI e para ser monitor de psicologia. E essas duas coisas também marcaram, do meu ponto de vista, uma reflexão importante do que viria a ser mais tarde na minha carreira. O estágio no ambulatório, normalmente, os alunos de medicina só faziam no último ano. Isso mudou um pouco agora, desde o internato, no sexto ano, aqui no início do ambulatório. E quando eu cheguei no sexto ano, eu já tinha dois anos de experiência. Isso foi uma experiência fundamental, realmente transformadora, da minha perspectiva. E, neste meio ano, em 81, eu fui convidado pelos professores Reinaldo Guimarães e João Regalzi Guerra a participar de uma pesquisa no IMS. Na época não existia iniciação científica nem nada disso, mas também foi a primeira vez que tinha uma bolsa com pesquisador. Eu fui contratado, aqui nesses dados da bolsa de psicologia, mais tarde, já formado, eu fui contratado como médico do Setor de Psicologia Médica do UMP, em 1985. E terminei a residência, nesse período eu já estava fazendo a residência de medicina no evento social, e ela foi concluída em 1986. Aí cabe uma explicação, quer dizer, eu já tinha planos de fazer, de seguir carreira acadêmica, mas, na época, o mestrado do IMS era um mestrado, uma área de concentração do mestrado de medicina. Então, para ser admitido no mestrado, você tinha que ter uma residência ou experiência profissional comparável. Então, eu fiz a residência e foi, também, acho que a gente acabou, mais tarde, quando se tornou o mestrado em sala de coletivo, a gente acabou com essa exigência, a gente acabou também com a residência. Mas eu acho que também foi uma experiência muito importante, quando a gente tiver algo com o Wesley, tiver algo com o Nino, e como quase todo mundo aqui do IMS, da primeira geração, foi muito importante. Ainda como médico do hospital, na primeira direção que foi eleita, em 2018, o professor Ricardo Donato, eu fui convidado a fazer parte da Sociedade de planejamento do grupo, que me deu uma dimensão que eu não tinha até então, da complexidade do que é gerir um hospital. E, ao mesmo tempo, em paralelo, eu fiz um posicionário de sistema de um ano aqui no INE, que é um curso bem ministrado com o CQR, que também, mais tarde, se viram muito importante com as séries de trabalhos que eu venho fazendo na área de processamento de dados. Em 1990, eu concluí o mestrado, e essa aí começa a marcar as coincidências da minha história com a do IMS. Eu fui o último mestre em Medicina Social. Minha última pessoa ainda formada no mestrado no antigo fui eu. E, pouco mais de pouco tempo, mais tarde, eu terminei, quer dizer, em 1991, saí da sessoria, e logo depois eu comecei o doutorado e terminei o doutorado em 1993. Então, eu fui o último do mestrado em Medicina Social e o primeiro doutor em Saúde Coletiva, não só da IMS, como da URT. E aqui uma coisa que eu não coloquei, infelizmente, no memorial, mas que foi extremamente importante, foi o período que eu passei como pesquisador visitante na Casa do Oswaldo Cruz, que eu pude conviver com o Nisa, com o Flávio, com o próprio Gadeira, com o Flávio Hedder, e uma série do Luiz Antônio Teixeira, que foi um momento muito rico, que, inclusive, previa a realização do concurso e foi barrado, não sei se pelo qual alguém interrompeu, quer dizer, esse processo acabou de acontecer. Bom, em 1995, eu fiz o concurso e fui contratado por um profissional de IMS, e finalmente, em 2001, eu fiz o pós-doutorado no Departamento de Social Studies of Medicine na Maquil, que também acho que foi um momento muito importante para marcar o início em uma certa internacionalização. Em 2004, eu assumi a editoria A Junta da Física, o professor André Rios era o titular, e logo depois, a editoria Onde Estou Até Hoje. Em 2006, eu fui presidente da Comissão Científica do Congresso do Abrastão, que naquele ano coincidiu com o Congresso também internacional, e isso também foi um momento muito importante de contato com vários pesquisadores e professores e atores enquanto está saindo de conta no mundo inteiro. Em 2007, eu fui convidado para ser a instituição internacional da Comissão Internacional Sociedade da América do Nova Coloquial, onde estamos hoje também. Em 92... 2009, perdão. Tive o privilégio de fazer parte da diretoria da Abrasta com a presidência do Fachin, e fui promovido a professora social recentemente, em 2012. E em 2013, eu assumi a presidência do 6º Congresso com a Associação Social e Humanas de Saúde, que aconteceu aqui na própria UERD, né? E aqui tem um aluno do seu consenso que tem que fazer. Porque nessa coisa do Copicó, no memorial está com o presidente. Na verdade, é vice-presidente em horário para a América Latina e Caribe, para a América como que elas associejam. Porque esse negócio de vice-presidente, para revisar a presidente na marra, é bom. Desde o ano passado, eu fui como diretor, fui convidado pelo professor Egberto, de muito bom esse convite. Diretor do Departamento de Apoio de Produção Científico e Tecnológica do DEPESTE, do S.M.2. E passei a fazer parte do conselho editorial da Global Public Health, da revista Global Public Health. Aqui é que eu queria me deter mais um pouco, né? Quer dizer, o que eu acho que eu contribuí para o campo teve alguma relevância. Começando com uma coisa que me parece meio óbvia, que é aquilo que eu chamei de teoria das doenças. O que me chamou muita atenção na minha dissertação do meu estado é essa questão de você ter uma categoria fundamental para a medicina, que não existe uma definição doença ética. Nem na classificação internacional de doenças, que classifica as várias doenças, não existe uma definição geral do que doença é. Então, isso aqui é uma definição abstraída a partir de vários textos médicos, né? Eu chamo atenção para essa ideia da essencialidade, da doença como coisa. Quase a coisa em si do Kant, né? De uma materialidade, de uma série de problemas que advêm dessa materialidade e da indefinição conceitual. E aí, o exercício que eu fiz posteriormente, já no doutorado, foi de tentar descrever o que seria uma doença, né? Quer dizer, conceitualmente, do ponto de vista de uma estruturação. Eu cheguei a esse quadro. Na verdade, o epidemiológico foi acrescentado muito tempo depois. Isso é uma contribuição mais recente. Mas essa ideia de que o construto complexo de doença é definido em termos de uma série de eixos, né? Que tem cada uma categoria central que corresponde a momentos diferentes da história da medicina. E aqui tem uma característica interessante, do ponto de vista da história da ciência, que não houve uma superação, né? Quer dizer, você não abandona o momento anterior. Ele é modificado, mas ele persiste. Então, aquele modelo que, se a gente quiser, a gente esteja até a Babilônia, né? Da ideia da doença como caso, ele continua presente mesmo hoje. E é interessante você observar como na literatura médica essa ideia do caso está tão presente que uma das coisas que eu vi no artigo que eu estava escrevendo era o guideline para tratamento de hipertensão arterial do Reino Unido. O guideline é um instrumento para definições gerais. Depois de dar todas as definições gerais, ele estava com dois casos, né? Então, essa questão do caso é muito importante do pensamento médico. A outra coisa numa pesquisa mais tardia foi o questionamento da epistemologia intuitiva dos clínicos, né? De forma achada interessante, mostrando que apesar dos clínicos, do hospital universitário, né? Tanto professores quanto profissionais de assistência que também trabalhavam como professores, que tinham uma visão, para minha surpresa, bastante crítica em relação ao conhecimento médico, não tinham meios de ter uma relação independente de crítica com relação a esse conhecimento. e aqui isso é uma adaptação que eu faço da ideia do Fleck, no sentido de que o médico não é do que o Fleck chama do círculo esotérico, né? do estilo de pensamento da própria medicina. E o que isso significa? Não tem nada de novo aí no certo sentido. Alguma coisa que a Guilherme já falava quando ele diz que a medicina é uma prática, a clínica, na verdade, mas o sistema de medicina é uma prática que se situa na confluência de várias disciplinas. Isso tem um problema, porque significa que o médico tem que trabalhar com um conjunto enorme de conhecimentos, aqui eu dou alguns exemplos, dos quais ele não é senhor de nenhum. Então isso se presta em determinadas situações à manipulação. E aí a questão do conhecimento se impõe. Isso foi uma tentativa de retomar a ideia da descrição tripartite da filosofia analítica, que é um cachorro coisa atrás do próprio rabo, que ela transforma o problema em três, ela diz conhecimento é uma crença verdadeira e justificada, cada palavra dessas vai levar para um outro problema, enfim. E a tentativa aqui foi tentar redefinir isso em termos sociais. E também, a gente não vai conhecer que isso é exatamente original, é uma coisa que o Collins vai dizer mais tarde, dizendo isso, que a solução para o problema da demarcação não está na filosofia, mas na sociologia. E isso me levou à discussão do que eu chamei de indústria de conhecimento, chamando a atenção de como interesses comerciais presidem todo o processo de formação, distribuição e utilização do conhecimento dentro da área biomédica. E aqui eu queria chamar a atenção, quer dizer, nesse processo, particularmente do papel da indústria de publicação, que sempre se apresenta como se fosse um campo neutro, mas na verdade é um interesse comercial poderoso, que tem uma série de problemas que vem a partir disso. O que me levou para uma outra questão, que é a da distorção deliberada do conhecimento, que fica muito clara em determinadas situações, quando a gente vê toda a história de manipulações da indústria farmacêutica, no sentido de apresentar a eficácia de determinados medicamentos muito maior do que ela de fato seria observável em estritos isentos. Mas ela também funciona do outro lado, quer dizer, uma ciência estabelecida que é apresentada como uma controvérsia. O grande exemplo que a gente tem na área de saúde pública é o esforço percúleo gigantesco de décadas que a indústria do tabaco tem feito para desacreditar o sólido conhecimento científico produzido com relação aos problemas causados pelo tabaco. E mais recentemente, seguindo esse modelo, a gente vê tantos problemas em relação ao aquecimento global com uma série de coisas onde interesses comerciais tentam debilitar a confiança que mereceria, na forma como esse conhecimento foi produzido e o tanto sólido que ele é. O que leva também à discussão da medicalização e do impregnismo sanitário, aqui chamando a atenção para um problema com relação a discussões sobre promoção da saúde. Eu e o Rubens estão discutindo isso muito há algum tempo, que essa ideia é que uma série de propostas de vida saudável acabam sendo mais medicalizadoras, com uma intervenção muito maior na vida cotidiana das pessoas do que aquilo que supostamente elas estão combatendo. E mais recentemente eu tenho me preocupado muito com o que eu tenho chamado de anticientismo, e as repercussões que isso tem para a saúde são uma pesquisa que a gente está começando, já levantamos alguns dados, mas a questão dos movimentos anti-vacina que prosperam na internet, chamado AIDS de análise, pessoas que negam o papel do HIV, que negam até que a AIDS existe, que é uma coisa muito complicada, que isso foi transformado em política de Estado na África do Sul, com o resultado da morte de milhões de pessoas que poderiam ter sido evitado, e toda a questão desse universo que eu e o Elaine estamos pesquisando agora, do detox, que na melhor das hipóteses é enorme, movimenta bilhões, e em alguns casos com propostas que são da nossa, potencialmente da nossa saúde. E mais recentemente é um artigo que está aguardando, para ver se vai ser aprovado, mas a pesquisa que está em andamento, já tem uma parte teórica feita, que a discussão sobre a necessidade de saúde está com todas as achas que a gente quer colocar, que é uma crítica a essa ideia de uma perspectiva essencialista, que existem necessidades que elas estão lá desde sempre, que nos basta reconhecê-la, captar. E ideias que oferta e demanda em saúde, elas são reproduzidas com uma série de mediações tecnológicas por um lado e culturais por outro. Quer falar um pouco do processo de internacionalização, isso eu acho que tem sido cada vez mais chamado a atenção, e na UERJ nós somos reconhecidos como uma das universidades mais internacionalidadas do país, e aqui vai a minha modéstia contribuição. Eu vou falar aqui só de eventos, não que eu participei apresentando trabalho, mas que eu fui convidado a participar. Isso foi um seminário, o Medicine of Science tem uma história muito importante e triste ao mesmo tempo, quer dizer, quem isso foi promovido por um pesquisador que foi, na verdade, quem fundou o departamento onde eu estudei, Don Bates, que é um médico historiador da medicina, que estava se preparando para lançar um livro e ele descobriu que ele estava com um escornazo lateral biotrófico, e entre o diagnóstico e a amostra que eles passaram seis meses. Mas a gente teve uma convivência muito intensa, e isso foi durante o período que eu estava lá. E a gente discutiu muito uma série de coisas, então ele estava programando, ele percebeu que ele não ia conseguir escrever o livro, ele escreveu um ensaio estendido sobre os temas que ele estava para colocar com esse título, e programou um seminário e convidou algumas pessoas a participarem desse seminário. Eu tive a honra de ser um dos convidados, e depois você não vê, isso acaba permitindo uma explicação. Mais tarde, Alan Young e o Worsky e o Maia me chamaram para um outro seminário, sobre Genetics de Saint-Sacárpia e também lá na McGill, e eu passei de um workshop sobre ativismo de HIV e AIDS, representando a ABI em Durban, na África do Sul. Aqui o financiamento da LRS, o primeiro que eu tive, o estudo do modelo do programa brasileiro, que teve como contraparte na França o cientista político Jean-Claude Tuenic. Depois, eu fui convidado pelo professor George Carlin a fazer uma conferência lá em Michigan, que era a discussão dessas coisas que eu tenho visto com relação ao conhecimento. A editoria associada do American Journal, que eu já falei, eu tive um período muito curto como professor visitante, foram duas semanas, mas eles exigiram que fosse como professor visitante, lá na UBC, com a professora Jean Chauvin, onde eu apresentei essa conferência duas vezes. E trouxe a Jean como pesquisadora visitante com financiamento do CNPq. Segundo financiamento da NRS, sobre circuncisão e prevenção da GV na África, com a parceria com o professor Alan Young e a mim. Depois eu fui convidado para participar do seminário em Renov, com o professor Eva Bogás Camartan. E trouxe o Peter Conrad, que é uma das referências importantes com relação à discussão de medicalização aqui com o pesquisador visitante. Participei de seminários no laboratório do INSERM, em um vídeo juiz, com o visto do professor Alan de Amir. Trouxe o próprio Alan como pesquisador visitante ao Brasil em 2012. Participei de uma conferência com o visto do Peter Conrad, sobre medical sociology. E consegui recursos do Ciências Sem Fronteiras para trazer Jean Parker como pesquisador visitante, quando ele ficou por três anos e deu uma colaboração importante, inclusive, para o status do nosso Centro de Saúde Global. A vice-presidência, como eu já tinha falado, fui convidado a participar pelo professor Augusto Finelli para dar aulas na pós-graduação da Universidade de La Luz. Da mesma forma, no ano seguinte, em 2016, fui convidado para o Conselho Editorial do Global Public Health e comecei a participar, com o visto da professora Elisa, da pesquisa Zika Lianz, e uma pesquisa a convite do Chris, agora não me fugiu do seu nome, mas fica lá no Imperial College, medical research council sobre atenção à básica saúde. E estou programado, já com passagem comprada, para ir para um workshop da University College of London, com o visto da professora Sarah Gibbons. Bom, aqui algumas coisas marcadores, né, que seriam de relevância no campo de um certo reconhecimento institucional. A coordenação que eu tive daqui do programa de pós-graduação, primeiro dois anos depois de quatro, várias inserções na Abrax, como sub-coordenador da Comissão de Ciências Sociais Humanas em Saúde, depois coordenador, depois disse presidente, presidente, já falei, da Comissão Científica e do Congresso, a participação em dois comitês de avaliação de saúde coletiva e uma vez do comitê de avaliação de livros na CAPES. Eu sou bolsista, pesquisador do CNPq desde 2000, atualmente sou um B, acabei de subter a renovação, como é muito difícil dar. Eu fundei o grupo de estudos sociais em Tecnocência e Saúde, secundado pelo André e pela Elaine, tem dado uma contribuição fundamental para essa discussão, e fui no comitê assessor de saúde coletiva e nutrição 2010 a 2013. Na FAPERG, cientista do nosso estado, no período 2007 a 2010, agora 2013 até o presente, e esse ano fui nomeado, junto com a Alice, eu sou suplente do Conselho Superior. Ainda em Estouração de Vista, editora FIASIS, International Association, eu já falei do Conselho Editorial do Global Public Health, e tive o prazer de ser convidado, prazer e honra de ser convidado para fazer parte do comitê editorial da editora Fiocruz. E mais recentemente, diretoria do DEPESC, que eu já falei. Eu vou apresentar aqui rapidamente algumas produções selecionadas, as espécies são marcas dessas coisas que eu vinha discutindo até aqui. Esse artigo foi o primeiro artigo que eu publiquei na FISIS, foi logo um dos primeiros números, que é resultado da minha dissertação de mestrado, e foi uma apresentação dessa discussão, dessa tensa relação entre ciência e medicina. A minha tese de doutorado foi editada também sobre a forma de livro. Isso foi um capítulo que saiu no livro organizado pela Áurea Baixa Pinto, sobre comunicação e saúde, que a gente até hoje usa em curso aqui, mas que pra mim tem uma importância grande, porque relendo eu vejo como ele sinaliza, ainda como ensaio, uma série de coisas que eu fui fazer como pesquisa empírica ao longo do tempo mais tarde. Esse aqui foi aquela pesquisa da epistemologia intuitiva dos clínicos, foi o primeiro artigo que eu publiquei numa revista no exterior, na Social Studies of Science. O segundo livro que eu publiquei, Biomedicinação e Beneficência, estou devendo já algum tempo, falta tempo sempre. Essa discussão das armadilhas da concepção positiva de saúde, isso veio de uma mesa redonda, tive a honra de participar junto com o Naumar, no Abrascão aqui do Rio, que foi uma discussão muito interessante, estava o Massimo Escria, o Naumar, o Zé Ricardo, eu e o Fernando Lefebvre. Foi o Fernando que organizou e convidou a gente, e depois se transformou num tema especial da FISIT. Isso aqui foi uma discussão sobre essa discussão de conhecimento, razão, pensamento muito influenciado ainda pelo trabalho do Don Bates, que eu tinha mencionado, que foi interessante porque eu fui convidado para abrir um congresso de Psicologia Social pela Anajapop. Isso acabou sendo publicado nos análises do congresso ao primeiro capítulo. Aqui foi o artigo justamente dessa conferência em que eu participei, que foi uma conferência póstula, discutindo o trabalho do Don Bates, e foi publicado na Revista Canadense de História da Medicina. Enfim, acho que tem uma série de reflexões importantes, eu procurei pegar e dissecar nesse artigo, no ensaio que o Don Bates tinha feito, em artigos anteriores, uma certa concepção epistemológica que estava presente lá, mas que ele mesmo não tinha explicitado de forma mais clara. Esse aqui foi um artigo que eu publiquei, que eu fui chamando a atenção sobre essa questão da indústria do conhecimento, como que ela saiu no Knowledge Industry, e saiu na Revista Brasiliação de Público em Inglês Media, que ainda tinha uma audiência um pouco maior. Esse é um livro que eu organizei com uma ninês, que foi me orientando, na verdade, os autores são todos ex-orientando os meus, que é o pessoal do meu grupo de pesquisa. Teve o apoio da FAPER, um APQ3 da FAPER, que foi financiado. Eu acho que foi muito importante também como marco, nessa reflexão da produção, tentando dar mais estofo à discussão que a gente já vinha tendo, discutindo, conversando com a de Marimol, na ideia de filosofia empírica. E foi engraçado que um dos pareceristas se estranhou, como é que a filosofia é empírica? Eu falo, não foi eu que inventei isso não. Isso está lá na de Marimol e faz sentido. Na verdade, isso dialoga com um conjunto de autores, e eu acho que a gente pode incluir o Foucault nessa série, que parte de problemas empíricos, não sei se parte, mas considera problemas empíricos na discussão de problemas filosóficos. Quer dizer, procura um diálogo da filosofia com empírica. Esse artigo, que é aqui fugido da história da revista de alto impacto, foi publicado numa revista que foi o primeiro número, uma revista eletrônica recém-fundada na época, Saúde e Transformação Social. Mas o que eu acho que foi importante foi o primeiro artigo que eu fiz, com uma discussão crítica da ideia da avaliação de qualidade da produção científica a partir de indicadores biométricos. Isso é uma coisa que eu tenho feito com alguma intensidade ao longo do tempo, que me irrita muito, para falar a verdade. A gente tem que ficar repetindo a mesma coisa de você ver como é que uma série de indicadores que são problemáticos, para dizer o mínimo, são assumidos com uma tradução imediata da ideia de qualidade. Isso gera uma série de distorções que a gente pode conversar depois no segundo momento do debate. É... Está tão pequeno que eu aqui não consigo ver. Ah, sim. Isso aqui foi interessante. Foi um convite muito meu amor. o Guto, com o Antônio Augusto Passos Lideira, que é professor aqui no Instituto de Filosofia, me chamou a contribuir. foi feita uma edição especial sobre a história e filosofia da ciência no Brasil, pela Springer. E eu fui convidado a escrever um dos capítulos e foi esse aqui, onde eu tentei chamar a atenção para alguma coisa que eu vinha também estudando. Então, como que você tem contradições internas no próprio pensar? Então, tem. O que que eu quero dizer com isso? Se a gente olhar para o que é a pesquisa de ponta, em vários ramos da biociência, o Guilberto me corrija se eu estiver errado, mas a lógica é uma lógica de complexidade. Essa ideia de causalidade do século XIX, lá do modelo do demônio de Laplace, ela caiu por terra. A ideia do determinismo não se coloca, porque você tem o tempo todo uma série de ciclos de interação entre si. Mas o pensamento médico ainda continua muito preso à ideia de causa. É um modelo mecânico de causalidade que está importado no século XIX, modelo clássico de causalidade. Então, você vê coisas muito interessantes, como, por exemplo, a discussão sobre risco ser transformada em causa. O risco, que é uma noção complexa, estatística, muitas vezes é apropriada como se causa não fosse. Esse aqui foi um artigo mais recente, naquela linha que eu estava discutindo, da distorção deliberada da ciência, que foi muito interessante, era um pouco pesquisa histórica, um pouco ensaio, mas mostrando uma inflexão que houve na política da indústria do tabaco. Porque o que aconteceu? Durante toda a trajetória, pelo menos desde o início dos primeiros estudos epidemiológicos, mostrando risco de fumo, a estratégia da indústria do tabaco era criar dúvida. Era dizer, não, mas isso aqui eu não tenho certeza, eu tenho outro estudo que diz outra coisa. E chegou um determinado momento, e é interessante que eu consegui captar, tem um memorando interno de um dirigente de uma suposta ONG para uma empresa, para a indústria de tabaco, que financia essa ONG, dizendo assim, nós perdemos o argumento sobre a saúde, o que nos resta é um argumento sobre a liberdade. Então, e nesse momento, eles começam a financiar não apenas epidemiologistas para fazer estudos que os interessassem, mas filósofos, cientistas sociais, para que fizessem as discussões sobre a liberdade, o direito à liberdade que as pessoas têm de fumar. Para azar deles, mais ou menos na mesma época, começam a sair os primeiros estudos, e bastante conclusivos, sobre o risco do fumo secundário, chamado fumo tabaco de tabaco de passivo. E aí, o que acontece? Eles revertem para o modelo anterior, eles começam a tentar criar dúvida, eles saem de novo da defesa da liberdade, e voltam ao modelo de forma caricatural. O primeiro estudo que saiu foi de um japonês, que fez um estudo prospectivo, de 15 anos, de mulheres não fumantes e de homens fumantes. E mostrando um aumento substancial do risco para a câncer de mama nessas mulheres. O que eles fazem? Eles contratam um pesquisador japonês para fazer artigo criticando o primeiro dele. Eles contratam o Mantel, da correção de Mantel Hetzel, do Ki Quadrado, para fazer uma discussão crítica do artigo. O Mantel escreve assim, de fato, há um pequeno erro. Ele diz depois, mas isso não altera a conclusão. Eles jogam fora o que vem depois do mais, e começam a publicar cartas e jornais falando só da primeira parte. E mais engraçado, eles começaram a bombardear o editor da revista com cartas ao editor, tentando criticar o artigo. Só que como o autor original era japonês, dotado de paciência infinita, ele respondeu uma a uma todas as cartas, ao ponto que o próprio editor falou, eu não escrevo mais cartas, eu não vou mais ler e publicar. Eles acabaram perdendo essa batalha. E enfim, depois teve aquele processo famoso, quer dizer, que eles foram processados com base numa ação na justiça por formação de quadrilha, o equivalente formação da quadrilha, foram derrotados. Hoje em dia, você encontra na página da Filipe Morris, dizendo, cigarro faz mal para a saúde. Agora eles estão empurrando todo o marketing perverso deles para a África e para a Ásia. Mas aí nesse estudo, o que eu falei? A gente sabe disso, eu posso falar com certeza disso, porque a gente tem acesso a documentos internos da indústria do tabaco. Isso não é especulação. A gente tem essa informação, porque existe, inclusive acessível online para quem quiser, tanto da indústria do tabaco quanto da indústria farmacêutica, existem bases de dados que são mantidas pela Universidade da Califórnia em São Francisco, consultáveis, consultáveis, você pode procurar, fazer pesquisa por várias coisas. Então esses documentos estão lá. E aí minha questão no artigo, depois de narrar essa história assim, como é que a gente faz para tentar identificar situações semelhantes e eu não tenho acesso, ainda, a esses documentos internos. Então eu estava chamando atenção em duas coisas. Primeiro, pensando naquela ideia da arena transepistêmica, na verdade, quando ela fala que não há uma separação absoluta, isso não quer dizer que o polo político se confunda com o polo científico. Elas são misturadas, mas é possível distinguir diferenças. quando você percebe que a argumentação que está acontecendo é menos no campo científico e mais na imprensa ou em território legal, isso já é um indicador de que alguma coisa está acontecendo. Porque uma das táxicas é exatamente essa. A gente vê isso com relação à questão do clima, né? É o financiamento de determinados cientistas para publicar um artigo que não vai mudar a opinião de ninguém. A academia vai ser publicado e aí esse artigo vai ser usado, mesmo que 97% dos artigos digam que há uma mudança climática antropogênica, a indústria vai usar esses 3% para dizer olha só esses cientistas como é que eles são. Eles não se entendem, cada um diz uma coisa, como é que eu posso confiar nisso para fazer política? E a segunda coisa bastante óbvia, né? Já desde o caso do Watergate, falo do money, né? Você tem que ver quais são os interesses econômicos que estão em jogo. E eu acho que usando essa chave a gente consegue perceber uma série de coisas. Eu acho que esse mundo global é um grande exemplo. aqui, foi um artigo mais recente, né? que é escrito na convite do Caderno de Saúde Pública sobre a produção, essa questão da produção científica, né? Que eu acho que foi muito interessante porque acabou tendo alguma repercussão no processo de avaliação da CAVIT naquele momento. Eu acho que depois, não foi duradouro porque voltou-se aparentemente a fazer exatamente o que se fazia antes. Mas que essa tentativa de discutir, gente, não dá pra continuar neste mecanismo, neste modelo. A gente tem uma série de críticas e a gente continua repetindo a mesma coisa. Aqui eu chamava a atenção e isso virou um debate. Várias pessoas apresentaram outras versões, né? Quer dizer, e eu fazia uma analogia aqui, né? Imagina se a gente quisesse usar isso de critério pra valiar a arte, né? Então, eu vou ver quantos metros quadrados de tinta, de... 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 de tela, né? O pintor cobriu. Quantas pessoas olham pra tela quando ela tá exposta no museu. Isso são indicadores de popularidade, não são indicadores de qualidade. Então, a questão é que a gente não tem uma forma canônica pra discutir qualidade em ciência, a gente fica usando de uma série de sulfúrios que, do meu ponto de vista, isso é uma coisa que eu colocava também nesse artigo sobre a... a indústria da... 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 do conhecimento. Eles estão se tornando contraproducentes pra própria ciência. Você tem um drive que empurra as pessoas com aplicação em grande quantidade, né? Isso, por um lado, estimula uma série de... de... artimanhas que esbarram, às vezes, não muito velada na ética, né? Quer dizer, a questão da publicação salame, alto plágio, é... enfim, a autoria honorária, esse euferismo, né? pra enfiar a gente no artigo que não contribuiu. É... Criam uma série de problemas, mas eu acho que o pior deles foi denunciado, é... pra você ter uma ciência reiterativa que não tá avançando e que a analogia que eu falo pra gente, é aquela velha metáfora da agulha do palheiro, né? Quer dizer, há... o... 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 o artigo, o conhecimento novo, genuíno, interessante, eles são agulhas. E o que a gente tá fazendo com esse processo, a gente não multiplica as agulhas, mas a gente tá multiplicando o palheiro e tornando cada vez mais difícil identificar aquilo que é relevante. É... esse artigo aqui, é... foi uma discussão em relação ao movimento antivacina que eu escrevi com um colega lá do American Journal, né? É... tentando pensar, usando a contribuição do Collins, da discussão de expertise, de que estratégias que a gente pode ter pra atacar esse problema. Porque uma das dificuldades que a gente tem é exatamente o fato de que quem é de vacina é suspeita da própria ciência. Então, é uma coisa que eu escrevi em determinado momento, vai ter um mundo bizarro do supernova, né? Que tudo tá virado de cabeça pra baixo, tudo é invertido. Então, quando você afirma alguma coisa com base num artigo científico, isso não te dá mais credibilidade porque esse povo dá menos. então a gente tem que pensar quais são as estratégias que a gente tem pra poder enfrentar e aí pensando no que o Collins chama de expertise interativa, que seria aquela pessoa que não necessariamente produz conhecimento naquele campo, mas que tem capacidade de interagir em diálogo de forma significativa com quem produz. E essas pessoas poderiam ser intermediárias entre o mundo da ciência e a população em geral. Esse aqui é um software que vem desenvolvimento há vários anos, um software aberto. Aliás, fazer defesa do software aberto, hoje eu li que a Cândido Mendes está sendo forçada a vender com prédio pra pagar a luta que ela levou por usar qualquer operação domingo. Essa é mais uma razão, muitas outras que a gente usar. Essa apresentação foi toda feita em software livre que ela está sendo feita com o computador andando livre. Então, o Gobe RecLink que é um software aberto, ele é uma produção ligada ao grupo de pesquisa liderado pela professora Cláudia Média na série. A gente tem trabalhado com isso há vários anos. Cláudia é possivelmente a maior autoridade do Brasil em trabalho com o plano de dados secundários para a saúde. A gente tem trabalhado conjuntamente na produção desse software. Ele está sendo usado em vários lugares. Já foi usado pela própria Programa Nacional de Artes para fazer uma correção da curva de notificação que tinha um artefato lá em cima. E o Obelobus que é um software para auxílio à análise qualitativa de textos. Bom, Informação de Recursos Humanos. Eu coloquei uma série de coisas no meu memorial que eu não vou falar aqui para não criar disputas nem segundos. Eu vou só chamar atenção para o número. Quer dizer, que eu já orientei. 40 dissertações de mestrado e 24 tese de doutorado e oito de supervisão de 4 doutorado. Eu só vou falar de uma pessoa como uma homenagem a todas essas pessoas que eu orientei que é a Elayne, minha colega, quer dizer, foi minha aluna de mestrado e doutorado. Eu acho que representa bem o espírito do pessoal. Eu me considero uma pessoa de muita sorte. eu me lembro de uma coisa do Florestan Fernandes dizendo que ele teve tigres como aluna. Se ele teve tigres, eu sei lá. Eu acho que só tem dragão, meu pessoal forte e que pode ser brigada com todas as adversidades. Bom, perspectivas. Aqui eu acho que é mais complicado do que a gente vai poder falar. em primeiro lugar, acho que tem uma repercussão para a própria UERJ. A UERJ tem um número ridiculamente pequeno de professores titulares. Isso tem sido um problema inclusive para algumas avaliações institucionais. Aqui no IMS a gente só tem uma. Quer dizer, aqui no caso não quer dizer nada porque a qualidade é excelente. A professora Roselia é nossa titular, é uma ótima titular, mas certamente mereceria ter outros. E no computo geral da universidade não chega a 80. Para 2.900 professores isso é isório. Então, isso daí é uma coisa que está em conta para uma série de processos de avaliação para baixo, que não rebaixa a categorização que a universidade poderia ter. E uma outra coisa que isso é incidencial para outros golos. Quer dizer, eu espero, conseguindo a titularidade, que isso me encadencie para fazer mais ajuda dentro disso que eu tenho apresentado até aqui, que possa me capacitar para poder perseguir outras avenidas e outras iniciativas. Agora, quando a gente fala de perspectiva, não é só sobre o futuro. A gente tem que olhar também para o passado até para entender algumas coisas de trajetória. eu comecei falando do ano de 1979, quando eu estava no segundo ano da faculdade, como ponto inicial. mas, sem forçar muita barra, eu poderia ter colocado esse ponto inicial em 1971, quando eu entrei para a aplicação da UER. Esse menino aí, em março de 1971, colocou o brasão da Ayrton Weg no peito pela primeira vez e nunca mais saiu de lá. Eu acho que a educação que eu tive, a felicidade e o privilégio de receber nessa instituição, ela tem tudo a ver com o que veio depois em termos de carreira. E como a Monarda tinha ido no início, a UER já existe. Eu acho que nós aqui somos testemunhas disso. Para encerrar, eu queria fazer alguns agradecimentos, em primeiro lugar, renovar esse agradecimento que eu já fiz à banca. Eu não tenho palavras para expressar a honra de poder contar com vocês aqui. Eu queria agradecer muito também a todos os meus ex-professores, ex-alunos, com quem eu sempre aprendi muito. e que me ajudaram a chegar até esse ponto. Eu tenho que agradecer essa instituição, ao ERD, de uma maneira geral, e, particularmente, o Instituto de Medicina Social. Quer dizer, aqui foi o lugar onde eu realmente encontrei o espaço para me espalhar bastante. Eu acho que me deu uma série de coisas. E eu queria fazer dois agradecimentos especiais. Quer dizer, primeiro, a duas mulheres extraordinárias, uma professora associada da Universidade Federal do Rio de Janeiro e uma doutoranda da Universidade de São Paulo, Cláudio Taís, eu sei santoso. e eu queria agradecer também a duas pessoas que, se estivessem aí dentro de nós, certamente estariam aqui. pai, mãe, não tem um dia que eu não pense em vocês. Obrigado. Aplausos. 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 Dando sequência. Aplausos. Aplausos. O concurso do professor Kennedy, eu daria a palavra para o professor Gastão Wagner, adotando o critério de distância geográfica, professor, a palavra é sua, para como não soa, elaborar uma questão, uma pergunta que o Kennedy possa cair. caiu. bom, enquanto a mensagem não chega, eu passaria, então, agora, a palavra à professora Lízia Trindade, para que ela possa, então, dar sequência às perguntas. Bom dia a todas e todos. Eu queria também cumprimentar, em primeiro lugar, a toda o IMS, muito particularmente ao Kenneth e ao Mário Delpós pelo convite, também ao Jundi, presidente da banca, a todos os colegas que compõem essa banca, e falar da grande satisfação de estar aqui. Eu digo mesmo, eu falei isso ao chegar, que entrar na UERJ hoje para essa atividade me encheu de emoção. Eu acho que uma emoção que estava presente aqui, nos momentos iniciais e na própria exposição, porque a gente não poderia ser diferente, porque nós sabemos o momento que a universidade enfrenta e o quanto é importante vê-la viva nesse processo de ampliar seu número de titulares a partir do processo que foi aqui descrito. Então, foi com muita alegria. Primeiro que eu aceitei o convite, mas ao chegar aqui eu vi que não era uma banca qualquer, não só pela grande qualidade acadêmica, pessoal, moral do Kenneth, que jamais seria um vice, que viraria presidente, não só por isso, que já seria razão suficiente, mas pelo momento especial, porque passa o país, as instituições públicas, e não é também, apesar de, claro, não estarmos num momento dramático que a universidade viveu, espero que isso supere, mas nenhuma instituição pública, eu acho que nenhum processo recente no país, com todos os problemas que permanecem, de mais inclusão social, investimento em ciência e tecnologia, sabemos que isso tudo está sob processo de reprocesso, então a ideia de resistência não é uma ideia só da UERJ, é uma ideia de todos. Então, acho que isso também, acho que me fez também ficar emocionada, chegar, como eu disse, além das qualidades do trabalho do Kenneth, da sua trajetória, a questão do momento, por ter estudado aqui, fiz graduação, entrei aqui em 1976, depois fui do Centro Acadêmico de Ciências Humanas, do DCE, então entrar aqui na universidade, como eu entrei esse ano, e ver o desânimo entre colegas, a universidade vazia, isso tudo me sensibiliza muito, e hoje eu entrei com felicidade aqui, porque eu acho que temos que estar ocupando os espaços, as nossas instituições, e dar essa presença pública, eu acho que esse é o sentido de momento de resistência e momento de ação também. Então, antes de entrar na banca, nas questões específicas da banca, eu não poderia deixar de falar disso, e aproveito e deixo também um convite a todos vocês, a Fiocruz tradicionalmente, desde 1994, ela tem um evento chamado Fiocruz para Você, que foi uma estratégia utilizada quando o presidente era o Carlos Morel, um momento de grande violência na cidade, um momento que, guardadas as diferenças, eu acho que tem muito a ver com o que nós vivemos hoje. E foi feito para uma aproximação, principalmente com os moradores, com as favelas em torno, com uma mensagem para a sociedade em combate à violência e a políticas equivocadas, para lidar com esse grande problema social. E esse ano, no dia 16 de setembro, nós vamos homenagear dois grandes personagens da história brasileira. Oswaldo Cruz, que já foi homenageado aqui na UERJ, eu vim a homenagem, inclusive. O ano Oswaldo Cruz para nós, na Fiocruz também, tem sido uma oportunidade de falar sobre a questão da permanência das instituições públicas e a sua importância em projetos para o país. E também o Betinho, porque o Betinho está completando 20 anos, é uma figura tão importante para a cidadania, para as questões da AIDS, como sabemos. E nós vamos fazer uma ação de cidadania na Fiocruz, para a qual convidamos todos, como uma forma de estar refletindo e também propondo agendas para esse momento. Bom, eu desculpe ter abusado o tempo, mas era uma mensagem que eu acho que tem tudo a ver com o momento. E falar agora, então, do desafio que é fazer essa avaliação do Kennedy. Por um lado, é muito simples, porque a primeira constatação é do caráter inegável. Kennedy já é um professor titular por mérito e por trajetória. Isso fica evidente pela sua contribuição científica, pela sua trajetória institucional no campo da saúde coletiva e na própria UERJ. Mas eu acho que a oportunidade de ler esse memorial e também ouvir a exposição do Kennedy, nos traz algumas questões que eu queria compartilhar, mais como comentário do que propriamente como questão. Então, primeiro, eu queria mencionar a importância que o próprio Kennedy atribuiu a uma trajetória numa instituição pública e a marca da UERJ nesse processo. Eu acho que isso você terminou de uma forma muito bonita desde o CAP. Mas eu acho que fica evidente não só a contribuição da UERJ, a sua formação, mas a sua própria contribuição em diferentes atividades de gestão. Eu, por exemplo, não conhecia esse lado, nunca tinha parado, nunca conversamos sobre isso, essa formação também na área de análise de sistemas. Muito interessante, porque a gente é um inovador, segundo os padrões usados hoje na avaliação, na inovação, certamente a Cláudia também, com o desenvolvimento desses programas tão importantes. Enfim, para mim foi um pouco novidade, porque não tinha me atentado para esse aspecto tão importante da sua contribuição. Então, eu queria começar com essa questão, que não é menor, Eu acho que é uma grande contribuição para as análises de dados, para os estudos, como algo muito importante. E gostaria, assim, de me ater, eu acho que ficou muito bem demonstrado as questões da contribuição para o campo da saúde coletiva, as contribuições no sentido da internacionalização, como uma contribuição, tanto para o campo da saúde coletiva, quanto para o desempenho institucional da UERJ, sua avaliação. E queria me concentrar um pouco na questão da contribuição da obra do Kennedy, para aproveitar esse momento de debate intelectual. Não sem antes fazer uma menção, que eu acho que no memorial ficou um pouco tímida, e na sua fala também, mas que é a grande contribuição para a formação de recursos humanos. Eu acho que ela se expressa não só no número expressivo de teses e dissertações, mas também nas lideranças acadêmicas que você vem formando. Acho que isso é uma contribuição muito importante. Eu acho que não se pode falar de uma escola Kennedy, você citou o Florestan Fernandes, tem toda uma polêmica, se existe uma escola Florestan Fernandes. Talvez a gente deva parar mesmo, os estudos sociais da ciência nos levam a criticar esse tipo de construção. Mas, sem dúvida, acho que há linhas de pesquisa, contribuições de pensamento, matrizes, vamos dizer assim, de pensamento, e que algumas pessoas contribuem significativamente. Então, como eu trabalho muito com as áreas de pensamento social no Brasil, e não só o que é específico do campo da saúde coletiva, eu queria chamar a atenção desse aspecto, que eu acho que é um aspecto muito importante, a formação de novas gerações de pesquisadores, a partir de uma certa perspectiva. Isso não significa pleitear uma uniformidade de pensamento, e o meu convívio com o Kennedy me demonstrou que, apesar de ser uma pessoa muito firme na defesa das suas ideias, em todos os sentidos, tanto políticas quanto acadêmicas, o Kennedy é, sobretudo, uma pessoa de bastante diálogo, e que eu acho que isso é algo que também faz parte desse processo de formação. Do ponto de vista das contribuições da obra do Kennedy, eu creio também que há aspectos muito interessantes, e sobre eles eu gostaria de te ouvir em relação a um ponto em particular que eu vou deixar mais para o fim. É uma obra que traz, a meu ver, uma contribuição muito importante exatamente no diálogo entre os estudos sociais da medicina e, usando os próprios conceitos com que você trabalha, talvez uma filosofia empírica da medicina. Eu acho que isso é uma contribuição de bastante, não só consistência, mas de iluminar aspectos importantes da agenda de pesquisa no campo da saúde coletiva. Outro exemplo maior que a gente sempre vem em mente é a qualidade do seu trabalho de doutorado na discussão de AIDS, mas eu acho que isso tem outras implicações, como você bem mostrou aqui. Então, acho que essa associação, outros pesquisadores dessa casa também fazem estabelecer esse diálogo entre os estudos sociais da medicina e questões específicas da agenda intelectual e da agenda mesmo programática da saúde coletiva, mas acho que o Kennedy tem uma contribuição muito peculiar e muito interessante para essa discussão sobre a racionalidade médica. E, olhando do ponto de vista da produção mais recente, eu queria chamar a atenção, e essa é a questão que eu queria te colocar, de como um movimento que, muitas vezes, a apropriação dos estudos sociais da ciência vai na vertente da desconstrução do conhecimento científico, um movimento que está presente na obra do Keynes, não no sentido exatamente de uma desconstrução, ainda que ele faça, com base na bibliografia que ele citou, mas que também implica uma interação entre, por exemplo, os trabalhos numa perspectiva mais sociológica, como é o caso da Kering-Norsetina, a uma perspectiva mais focoteana, vamos dizer assim, esse diálogo e essa construção de argumentos a partir dessa reflexão. O que eu quero dizer com isso? No limite, muitas vezes, há um tensionamento, há uma crítica radical dos pressupostos científicos, chegando no limite ao que você explicitou, do ponto de vista empírico, não adianta trazer um arcabouço de argumentação científica, uma vez que isso, ao invés de deslegitimar, como você comentou, em relação principalmente aos trabalhos recentes em relação ao movimento antifascínico e outro. Então, eu acho que essa é a questão que eu gostaria de ouvir mais. Como é possível aprofundar esse processo de uma visão que tem nos estudos sociais da ciência alguma vertente, a possibilidade de fazer a crítica que você fez aos essencialismos, a uma visão positiva da ciência, e lidar com essas tendências que no passado se chamaria de irracionalismos, hoje nem falamos mais assim, né? É, erricionalismo, né? Queria te ouvir um pouco sobre isso, porque eu acho que é a questão, pelo menos, a que mais me motiva do ponto de vista intelectual e também com implicações políticas evidentes, né? O outro comentário que eu queria fazer diz respeito à sua contribuição, que tem a ver com esse diálogo, mas mais específica ao tema da avaliação e pesquisa, né? E principalmente desse fetichismo da bibliometria, né? Que é um conhecimento extremamente útil para algumas finalidades, mas extremamente distorcido quando se trata de avaliar a pesquisa. Eu acho que Keynes tem contribuições bastante interessantes nesse sentido. E eu queria estabelecer um diálogo com você à luz do que... Na linha mesmo dos trabalhos que você escreveu, e depois Maurício Barreto também discutindo esse tema, várias pessoas que debateram. Acho que na OMAC também estava naquele diálogo dos cadernos de saúde pública, dos cadernos de saúde pública, se não me engano, já não me lembro de orandir. Eram tantos debatendo, eu acho que estava também. Eu também participei daquele debate, que foi uma discussão proposta pela LV Suri, muito interessante, né? Quando ela faz um contraponto, a LV Suri é uma antropóloga argentina-venezuelana, e ela fez um artigo, acho que se eu não me engano, social science, já não me lembro agora o periódico, que discute a questão de qualidade e excelência, colocando em xeque o tema do ranqueamento. Então, a ideia de você, na avaliação da ciência, ter como foco o ranqueamento, e quais as implicações disso. Quer dizer, na verdade, assim, não faz muita diferença o caminho qualitativo ou quantitativo, se você tem como meta da avaliação essa ideia de um ranqueamento. Com isso, você estaria, principalmente na América Latina, produzindo efeitos bastante negativos na consolidação de grupos que nem todos teriam, por exemplo, como alvo a internacionalização, e isso não seria desejado. Então, apenas um diálogo para você comentar ou não, já reconhecendo a importância da sua crítica, que eu compartilho totalmente, a esse fetiche da bibliometria. Por fim, mais um comentário também de diálogo. É muito interessante essa discussão sobre o papel das indústrias de conhecimento e da própria indústria de tabaco, que se fala que, quando se, de um lado, cria-se o fetiche de uma argumentação científica para promover um interesse econômico e, no caso do tabaco, ser exatamente o custo. Eu vou me falar só um pouco da indústria do tabaco, porque eu acho que esse tema, na atualidade, ele também é um tema onde nós poderemos ver retrocessos, então temos que estar muito atentos a isso. Na Rio Cruz, nós sediamos um observatório sobre a indústria do tabaco e as coordenadoras dessa iniciativa, que tem respaldo na Convenção 4, tem todo o quadro, tem todo o respaldo, inclusive, da Organização Mundial de Saúde, elas colocam a possibilidade, por exemplo, questionamentos a uma prática que se faz, que é mostrar que parlamentares financiam, que parlamentares são financiados pela indústria do tabaco e que esse dado é um dado complicado, quer dizer, já confindo um pouco, do ponto de vista dos financiadores, em particular do Ministério da Saúde, esse tipo de questionamento, se esse tipo de dado deve ser público. Ora, no momento que se questiona, inclusive, financiamento público de campanha, como não tornar público financiamentos privados? Então, acho que esse tema é de uma grande atualidade e eu juntaria isso, associaria isso, sei que não é seu tema, a própria indústria de armamento, que no caso busca, e eu já vi vários cientistas sociais colocando isso, cientistas sociais justamente para provar que a utilização das armas e uma flexibilização de uma legislação que se tornou mais flexível do que o desejável, ela tem um efeito de proteção sobre as pessoas e comparando com dados internacionais, enfim, também contratar sociólogos, antropólogos, cientistas políticos para legitimar esse tipo de política. Então, acho que isso, para completar, nos coloca diante do tema do uso do conhecimento científico em políticas, particularmente no debate de políticas públicas, no legislativo, que acho que é um tema que deveria unir todos nós, nesse momento, seja na sua versão positiva, quer dizer, o uso do conhecimento científico para políticas públicas de interesse da sociedade, seja ao risco do uso, muitas vezes, das nossas próprias pesquisas feitas com idoneidade, sem esse interesse, para políticas públicas contrárias aos interesses do SUS, de cidadania e à defesa da ciência e tecnologia, como temos feito. Então, essas são as minhas observações, que eu queria te agradecer muito pela oportunidade, por estar aqui essa manhã, e, assim, é uma felicidade saber que você, nesse novo formato, é o primeiro titular aqui do Instituto de Medicina Social, mais do que merecidamente. Eu tenho que agradecer as palavras gentis, não é que dizer sim. Talvez, nas geradas, mas, talvez, a gente agradeça. E aí, ela segue. Não falando assim. As questões que você colocou, que, normalmente, são muito importantes. A primeira, em relação a essa crítica da ciência, é uma coisa que o André, já está falando há algum tempo, me chamando bem, brincando, mas bastante a sério, de relativizar o relativismo. Por que a gente fala isso? Porque, assim, a crítica que a gente faz, essa ideia de uma ciência absoluta, que tem a dona da verdade, e que as verdades sempre tiveram lá para serem descobertas. Mas o limite disso não pode ser abandonar coisas que são essenciais. Eu não abro mão da tecnologia que foi produzida, que é fantástica. Eu não abro mão de vacina. Eu não abro mão de antirretroviral. Como é que você compartiliza essas coisas? Não sei se a gente está respondido pelo código de Pint, naquele Dr. Gollard. No final do livro, tem uma situação que eu repeti tantas vezes, que eu acho que a QGD eles vão processar por abuso. que eles falam o seguinte, que o fato da ciência poder errar e ter errado muito não faz com que a visão oposta seja correta. E que em relação a questões de saúde, eles preferem apostar naquilo que está sendo sempre criticado, e a nossa crítica ajuda mais ainda nisso, do que alguma coisa que não está sendo testada de alguma maneira. Então, essa crítica tem que ser entendida não como algo contra a ciência, mas como alguma coisa que faz parte do próprio processo da ciência, mostrar seus limites, e particularmente essa questão das distorções. Essa questão do financiamento que você estava falando ela é fundamental para uma série de coisas. Eu vou falar disso. Em relação à questão do ranqueamento, de fato, isso é um problema. Eu acho que essa é uma das grandes dificuldades do que se oculta por trás da pretensa objetividade das avaliações. Que a lógica que a gente já sente que está fortemente marcada por uma ideia de competição. Quer dizer, eu poderia imaginar o processo, por exemplo, de não que eu esteja necessariamente propondo isso. Eu poderia, como exercício de imaginação, mas eu vou dizer o seguinte, não. O grosso dos recursos vai para quem tem menos. São exatamente esses que estão precisando de mais apoio. Quem já tem destaque não precisa de tanto. Então, a gente vai criar um programa de financiamento para quem não tem. Ou, eu não sei quanto de dinheiro que eu vou dar, por exemplo, na fachada CNPq, eu vou ver quem se classifica e eu distribuo o dinheiro de acordo. Quando você já diz a priori que eu só posso ter tantos que vão estar no topo, eu estou criando gargalos artificiais e estimulando o processo de competição que muitas vezes se torna danoso para a própria ciência. Porque a gente vive de cooperação. Então, eu acho que essa é uma crítica extremamente bem-vinda e a gente tem que refletir muito. Mas eu acho que, particularmente, essa pretensa objetividade, isso me irrita muito. Essa ideia de que é um julgamento isento de valores. Eu estou simplesmente refletindo que a produção, sem atentar para nenhumas dificuldades, e o papel de doutor isso acaba tendo. Em relação a essa questão de financiamento, essa questão das armas, ela me interessa, sim. Quer dizer, eu acho que no Brasil isso não está tão estruturado, mas nos Estados Unidos é uma loucura. O lobby da NRA chegou ao extremo de proibir que você faça a pesquisa sobre as consequências, o que tem recurso público para financiar a pesquisa sobre consequências de uso de arma. O que a gente tem de informação, que vai exatamente na direção oposta, mostrando que ter arma em casa é risco, é risco de suicídio, é risco de violência doméstica, é risco de coisa, é feito com recurso privado, porque se depender do financiamento público eles conseguiram inventar. Mas isso é um padrão, que dialoga com essa outra questão. Eu acho que está algum problema que o Cólis, no último livro dele, eu acho que é fantástico, um livrinho pequeno, é mais uma declaração quase de princípio, a partir do título, traduzindo, é por que as demopracias precisam da ciência. E a gente tem que reconhecer que a ciência está sob ataque. E ela está sob ataque, tem um texto de 2004 do Latour, que ele fala isso, o título do inglês é por que a crítica perdeu o gás. E ele mesmo fala assim, por que me arde a língua para eu dizer que o aquecimento global é uma verdade. Então você tem essa questão tanto no sentido de afirmar para além do que a ciência pode afirmar, e que a gente vê o exemplo típico disso é com relação a energia farmacêutica, quanto o contrário, quanto coisas que são perfeitamente razoáveis, e aí não só necessariamente a partir de interesses econômicos. Me assusta esses movimentos anti-vacina, por exemplo, que vêm de setores inclusive de esquerda, a partir de uma visão paranoica do papel do Estado. Qualquer coisa que vem do Estado não é necessariamente a danosa. Então acho que essas coisas entre si dialogam. Acho que isso faz parte, esse embruho conceitual da questão do conhecimento, exatamente o projeto ético por trás disso é contribuir para o título fantástico do livro do Boaventura, conhecimento prudente para uma vida decente. A gente não abre mão do conhecimento, a gente quer ter esse conhecimento. Só que a apropriação disso não pode ser uma apropriação tecnocrática e eu acho que o grande campo onde eu estou estudando um pouco mais agora e tem me detido um pouco, é na esfera da economia. Esse é o grande buraco negro que determina nossas vidas. A gente está sendo pautado por uma série de teorias que não tem a menor amparo empírico que são vendidas como se fossem aspas a última coisa da ciência e que é um exercício teológico pavoroso que a gente tiver que zérico está tudo. Então acho que esse projeto é um projeto fundamental. projeto da crítica do conhecimento e isso também não é novo desde que antes para cá acho que isso está colocado como é que você pode produzir um conhecimento confiável e útil. Esqueça a guerra da questão e com essa crítica de uma maneira eu espero que a gente esteja contribuindo para isso. Eu falo a gente porque eu acho que somos vários, somos muitos felizmente, eu acho que em várias instituições certamente a casa inteira e em vários outros lugares tem tido essa preocupação. Quem não tiver eu vou pedir para você ficar aí porque eu vou ler eu vou ler a pergunta do professor Gastão né a pergunta é a seguinte começa pedindo perdão pela ausência e agora você me ajude como presidente da Abrasco Gastão por que motivo tem avançado tão pouco a reforma do nosso sistema de avaliação da qualidade da produção científica apesar de toda crítica à ficção contada? Professor, sua pergunta foi a gente. Eu não sei a resposta eu tenho algumas hipóteses certamente quer dizer em alguma medida é porque isso atende ao status quo e esse status quo está refletido de várias formas tem dois autores espanhóis Casadeval e Fann que tem escrito muito sobre críticas a esse modelo da cientometria e eles têm um artigo muito interessante que eles chamam da mania do fator de impacto e por que que essa mania por que que essa coisa continua? eu vou dar uma resposta parcial para tentar não ferir muita suscetibilidade mas é uma coisa que eu tenho trabalhado nessas pesquisas em relação à indústria de publicação para a indústria de publicação isso é extremamente interessante porque é um é uma indústria capitalista que tem margem de lucro imensas na faixa de 40% nenhuma outra indústria consegue ter isso e que para ter essa margem de lucro eles estão num tipo de competição que não é por preço você não compra ou assina numa revista uma base de dados porque ela é mais barata do que outra é uma questão de avaliação de prestígio e como não há absolutamente nada que permita distinguer a posterior a priori uma revista da outra o fator de impacto passa a ser um fator de distinção na competição de mercado então essa é uma das coisas que alimenta os publishers tem um total interesse em que continue se trabalhando dessa forma porque isso significa lucro para eles significa poder cobrar mais para uma assinatura isso significa poder cobrar mais pela coleção que as bibliotecas o aumento do custo que as bibliotecas têm tido com a publicação com a aquisição de publicações é assustador as pessoas falam da crise dos periódicos e isso no primeiro mundo não é aqui na biblioteca dos Estados Unidos tanto é que a questão do open access começa com uma tentativa de resposta a isso só que muito rapidamente era capturada pelos mesmos interesses só para dar um exemplo a Biomedicentro foi comprada pela Uncevil e se você for ter as taxas que eles cobram são as tanólicas dois mil dólares para cima e aí eles se adaptam muito rapidamente então mesmo as revistas fechadas assim se você quiser nós colocamos o seu artigo em acesso aberto pague de 3.505 mil dólares então esse certamente é um dos fatores e aí até toda a estrutura quer dizer de quem avalia volta aquela história lá no veneno do historiador romano mas quem vigia os vigias quem que avalia os avaliadores eu acho que você acaba criando um sistema de poder que se auto-perpetua e que não é uma questão de pessoas mesmo as melhores pessoas do mundo nesse sistema acabam sendo forçadas coadidas a funcionar de uma determinada maneira eu acho que ele vai ter que brigar muito essa briga política necessariamente aí gastou de forma você tem a Bras que tem que ajudar mas eu acho que tem ajudado bastante a gente acha que a Bras tem tido papel fundamental nessa história eu acho que houve uma inflexão importante no momento que ela chama para si o fórum de coordenadores se reaproxima o fórum da própria Bras mas eu acho que é uma briga política e eu acho que nós temos que enfrentar o fórum de coordenadores e é um lugar onde a gente tem que começar para bater o pé mais firme e de dizer que não a gente não aceita isso tanto é que existem outras áreas que tem que trabalhar de forma diferente tanto é possível eu tenho conversado muito com a Alice que é a minha contraparte ela é diretora de pós-graduação na SR2 eu estou de pesquisa a gente conversa muito e ela estava falando que a avaliação na área de educação é muito diferente mesmo na CAPES então assim eu me preocupo também um pouco com essa coisa que às vezes a saúde coletiva quer ser mais realista do que o próprio rei então existe espaço e agora você tem que estar atento a isso professor a resposta a sua pergunta e eu agora passaria a palavra ao Dalmar o professor Dalmar eu já sabia que seria o primeiro ensaio desse formato então é muito além disso prazeroso estar aqui eu queria começar com um comentário sobre o processo de escolha de titulares como uma parte integrante da carreira e isso tem uma certa discussão porque existem dois modelos contraditórios do que é que significa ser professor titular ou a posição do professor titular o Brasil extinguiu a velha cátedra na reforma de 68 mas manteve a velha cátedra na reforma de 68 apenas mudou o nome chamou o professor titular o que é que é a velha cátedra? é a ideia de que tem uma pessoa que toma conta da cadeira e aí é o o dono do pedaço do conhecimento é o catedrático quando muda pra titular? assim, o catedrático era vitalício nas instituições públicas que na universidade brasileira predominam ser servidor público é pra vida então mudou o nome de catedrático pra titular e continuou vitalício esse é um modelo europeu século XIX na verdade já com raízes no século XVIII e o Brasil adotou pela influência muito grande do formato de educação superior francês o contraste é com o que praticam os países anglo-saxões onde o catedrático é o full professor quer dizer é o professor pleno é o sujeito com maturidade reconhecimento prestígio então um departamento de ponta ele é composto só por professores titulares e o Brasil nesse momento introduziu há pouco já tem alguns anos o professor titular como a finalização da carreira e aí é uma progressão para e eu estou aí verificando que aqui a UERJ introduz esse modelo qual é a questão que ainda tem um problema nesse sistema é que os sujeitos eles só podem se tornar titular em fim de carreira o que também traz um outro problema e aí como os as instituições e os departamentos terão sempre pessoas que estão postulando aí vai ter o seguinte não teremos nessa perspectiva centros departamentos para todos os professores titulares então eu acho que ainda tem um ajuste a ser feito nesse modelo mas de qualquer maneira eu queria fazer esse comentário inicial para dizer o quanto estou valorizando estar presente aqui participando e ajudando nesse processo a biografia que o Kenneth nos traz é de uma extremodiversidade fascinante maravilhosa circulando diferentes perspectivas eu me senti muito identificado se falando e disse poxa mais ainda pela conexão que é de quase eu acho que essa parte da América Latina que está encrustada lá no mundo anglo-saxão a gente deveria explorar muito mais as conexões que tem muito enriquecido achei fantástico também você é sempre entre os últimos e os primeiros o último a última até desmestrada o último que defendeu no antigo e agora o primeiro nesse processo e foi primeiro também em muitas outras coisas mas eu queria assinalar não sei certamente com personalidade que a gente falou em dois momentos me irrita profundamente me irrita profundamente isso é aquilo é uma carreira construída pela crítica crítica do conceito do doença crítica do conceito positivo de saúde do conceito de necessidade de saúde do determinismo clássico crítica ao essencialismo crítica ao imperialismo sanitário ao anticientismo à bibliometria ao conceito de qualidade na ciência ao mercantilismo na saúde fantástico realmente eu acho que é uma declaração de carreira pela própria carreira que dá conta dessa perspectiva que devia ser de toda a universidade todas as carreiras da universidade deviam ser capazes de apresentar assim eu passei minha vida toda criticando aí minhas duas perguntas não são perguntas são pedidas para você elaborar um pouco mais é que na apresentação certamente pela necessidade de dar o panorama eu senti falta de você se definir como filiação filosófica rapidamente você disse assim eu pretendo relativizar o relativismo se algo descrevesse mais mais profundamente autocrítica nesse sentido é a primeira solicitação e a segunda é que você comente mais sobre algo que você também nos vários escritos tem indicado mas eu gostaria que você fizesse de modo mais sintético sua concepção do sistema de autorregulação da ciência porque o sistema de autorregulação da ciência é um elemento fundamental da credibilidade do capital social e simbólico que ela produz e você está tratando disso nesse momento essa discussão do anticientismo tem a ver com o tema da credibilidade da ciência é é autocradeciada vem um processo circular que eu gostaria que você elaborasse um pouco mais e finalmente essa deve ser uma missão muito curta e objetiva mas eu queria assinalar uma coisa a gente tem no Brasil uma série de mitos históricos que vão e se tornam verdades um deles é a endogenia você vai em qualquer lugar em qualquer ambiente não precisamos acabar com a endogenia precisamos fazer coisas diferentes em outros lugares e a endogenia é uma grande praga da ciência brasileira e a gente tem um exemplo de alguém que do colégio de aplicação a professor titular passando por toda a formação é o Ed é louvar a endogenia quando é capaz de internacionalizar e se abrir para o mundo e acho que sua carreira é um exemplo de internacionalização altiva fabulosa eu sei que não é papel de examinador fazer uma coisa tão apologética que eu estou fazendo mas não tem jeito não tem jeito não, mano, sempre me surpreende a primeira vez que eu encontrei com o Laomar eu tinha acabado de ir epidemiologia e fiquei encantado ao mesmo tempo aterrorizar quando eu peguei o livro eu falei sei lá se foi minha tese de doutorado mas eu vi que não tinha espaço ainda para fazer algumas coisas citei bastante e eu encontrei com o Laomar e queria falar eu gostei muito de você escrever ele virou para mim assim gostei muito do que você escreveu o que aconteceu aqui e alguns encontros muito engraçados você lembra de ver no avião eu acordando do voo internacional agora está o Laomar em pé no corredor eu falei eu tinha visto você e não quis acordar antes até essas coisas só posso agradecer eu acho que em relação ao titular você tem toda a razão isso criou uma distorção enorme aqui dentro da universidade que vem do tempo ainda antes dela ser da gente passar pelo regime de Luís Gullio quando era contratado sempre essa coisa toda que você tinha um corpo de professores titulares muito pequeno então a disputa por vagas era de foice era muito difícil você conseguir ter a vaga titular por um lado e tinha o problema da questão da aposentadoria ainda para nós que temos contratos antigos que temos direito a paridade fazer o concurso para titular significava ter que pedir demissão do cargo para ser admitido como titular e correr o risco de perder o direito à aposentadoria há toda uma controvérsia nesse negócio mas pouca gente estava disposta a apostar nisso então a gente tem um número razoável de pessoas dentro do EMS que poderiam facilmente ter se candidatado a um atitular mas que estavam de certa forma impedidos por essa dupla trava e que foram parcialmente atendidos contra os sintomas associados no movimento aliás muito semelhante que foi feito nas federais eu acho que essa coisa de fato tem que ser repensada você tem quanta razão minha filiação filosófica eu escrevo que o Jorantino brigue comigo eu acho que eu sou meio neopragmático eu acho que muito do que eu aprendi eu espero que eu não decepçoe meu mesmo mas foi com ele mas muito em cima dessa perspectiva de tentar aliar essas contribuições neopragmatísticas com isso a falta de não melhor a gente está chamando de filosofia empírica quer dizer na linha do 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 hacking já tinha falado do próprio Foucault como grande percussor mas que são mais novo o hacking a Fine a Foucault uma série de outros a própria Numa Limó que tentam trazer esse diálogo de uma forma que eu acho inclusive interessante do ponto de vista de gerar questões para pesquisa empírica e esse sistema de autorregulação eu 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 parafrase o Jorantino assim esse é o pior de todos é o pior modo de produzir conhecimento acerto de todos os outros esse sistema é falho ele tem uma série de problemas em cada ponto dele mas ele existe e nesse último livro do Collins do Collins do Evans eles falam uma coisa muito interessante a gente tem que apostar na ciência não pelos seus resultados mas pelos seus valores eu acho que é um pouco por aí ele pega aqueles valores mertonianos e mais alguns e diz assim apesar de haver desvios como um todo o corpo de cientistas adere ainda que como ideais esses valores e esses valores são uma forma de regulação que permitem que de alguma maneira a gente aposte nesse conhecimento então eu acho que essa é a alternativa do lobismo porque eu acho que como eu estava falando a perspectiva nihilista eu acho que é fácil talvez para alguém que está com uma perspectiva de fora seriamente fazendo uma crítica você pode adotar qualquer posição mas quando a gente está no campo da saúde não tem como porque existe a intervenção e essa intervenção ela tem ideais normativos eu volto velho canguilheiro eu sempre falo o pessoal que acha que é piada mas pode conferir que está na página 185 aquele pedaço que ele fala da clínica inseparável da terapêutica terapêutica é uma técnica de re- ou de instalação do normal 177 isso acho que vai para o campo todo então a melhor aposta eu acho que essa é a palavra que eu acho que a gente ainda tem é a da ciência e aí insisto a nossa crítica a essa ciência todas essas falas do modelo são a contribuição que a gente faz para que ela se torne cada vez mais confiável sempre com o pé atrás e dentro de uma perspectiva democrática ela não vai ser a formuladora da política mas ao mesmo tempo a política também não pode ignorar o Coritz faz uma proposta muito interessante uma espécie de ele faz uma metáfora ele começa brincando mas assim já que o aquele físico famoso não 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 agora teve um físico que eu falava que a única ciência era física que o resto ele fala assim que a filosofia da ciência é tão importante para o cientista que a uma ornitologia para os passos Feynman fala isso e aí ele fala assim já que o Feynman usou uma metáfora ornitológica eu vou me permitir também o cientista é como uma área ele trabalha focalizado em uma determinada direção e persegue incansavelmente um determinado objetivo e ele fala que a gente precisa de corujas que tem a capacidade de fazer uma varredura do campo de 180 graus e ele propõe uma espécie de conselho consultivo para a instância política que seria composto por cientistas que tem essa visão geral do todo cientistas duros e cientistas sociais que estudam a ciência mas que tem uma compreensão interna da ciência ele usa ele próprio como exemplo vocês sabem o Collins ele está há 40 anos estudando estudando os físicos que estudam uma das gravitacionais e ele chegou a um ponto que ele conseguiu em um determinado momento fazer uma sugestão de uma hipótese que virou um experimento então essa possibilidade de estar o tempo todo fazendo essa crítica sistemática de dizer olha o que a ciência está podendo dizer nesse momento ele é fundamental e ao mesmo tempo é o que garante que a gente não vai ser dominado por uma visão tecnocrática é o fio da navalha que eu acho que a gente trabalha mas eu acho que é um trabalho desaustivo mas que eu acho que é extremamente importante e relevante tanto para a ciência quanto para a sociedade em geral e quero te agradecer muito eu acho que enfim essa coisa dos encontros a gente acho que tem carreiras que viram se cruzando de uma forma muito interessante e eu só posso mais uma vez agradecer professor em primeiro lugar agradecer então o convite do Mário da Pós da Munar para participar dessa banca do próprio Kenneth que não sou da área sou da área de fisiologia a única coisa que eu tenho em comum com a medição social é ser médico e ter vários amigos aqui o André o Uber o Kenneth várias pessoas que a gente compara o César o Uracen que está dentro de Los Angeles Roseli então são os grandes amigos aqui do Roseli também os grandes amigos do IMS eu vou falar um pouquinho da questão da promoção já que o Malmar colocou essa questão o que a gente eu acho que explicou muito bem a situação porque a gente chegou a isso e teve que chegar a isso e foi ponto da campanha do professor Rui que estava aqui até há pouco tempo e em janeiro de 2016 a gente teve a primeira reunião para tentar implantar o sistema houve muita discussão discussão com os antigos titulares discussão em cada centro discussão de todas as formas possíveis para poder ter um projeto que fosse bastante coerente apesar que bastava a gente copiar as das federais quer dizer a gente e acabamos fazendo isso mas fundamentalmente não se pude esperar de uma universidade que agora recentemente a gente ficou muito satisfeito com a apresentação do presidente do CNBQ professor Mário Borges que mostra a UERJ na companhia das bolsas da UFRJ da Fiocruz a UERJ do ponto de vista de colaboração internacional ela é a segunda universidade do país e em termos de citações em relação a média de citação ela é a terceira a Fiocruz é a primeira e o Unifesp e nós ali em terceiro lugar então é muito bom ter esse tipo de resultado quer dizer a UERJ a gente conhece ela a sua característica de ser uma universidade de inclusão a primeira universidade a gente vai disputar com a Bahia mas a primeira universidade a ter o sistema de ação afirmativa e ter sucesso com esse sistema porque não basta ter o sistema tem que ter sucesso a primeira universidade a ter curso noturno então sempre foi uma universidade caracterizada com um excelente ensino de graduação e uma excelente inclusão social mas infelizmente nunca foi reconhecida como universidade de pesquisa não tem essa característica e agora com a crise graças a crise está aparecendo o UERJ como universidade importante na pesquisa mas isso é um trabalho há 20 anos atrás quando não tinha um programa que foi implementado com um professor aqui da casa que também liderou em várias áreas o professor S. Cordeiro que nunca pode esquecer o S ele implementou um programa de produtividade para evitar a grande evasão que estava acontecendo na UERJ era uma crise econômica também separa um governo que não valorizava a universidade que não queria nada com pesquisa na universidade e uma quantidade imensa de professores estavam saindo e criou o programa Prociência que na verdade vai ser aprovado depois que ele sai da reitoria na administração do professor Antônio Celso em 1996 e a gente teve a felicidade juntos de comemorar os 20 anos do programa então isso só para situar a importância da produção aqui na instituição e contrastar com o fato que nós só temos 2,3% de professores titulares porque durante todo esse tempo nunca teve uma política de professor titular talvez porque a universidade nunca se discutiu qual era a função de professores titulares mas uma coisa é clara o professor titular é uma liderança em sua área isso sempre foi abriu concurso vinha um pouco pessoas de fora da universidade ou da própria universidade mas a gente tem um conjunto de titulares muito pequeno eu acho que dá umas das 78 por aí mas que são lideranças em suas áreas não necessariamente liderança em pesquisa mas liderança em vários campos formaram e temos uma grande quantidade de lideranças com as mesmas características de professores titulares que não são professores titulares o professor Renato Veras que eu acho que vai ser o segundo a fazer essa promoção é o terceiro então e aí agora eu vou falar um pouquinho sobre o Kennedy o fato é que esse auditório está cheio ele mostra como o Kennedy é uma figura respeitada admirada e querida o reitor estava aqui há pouco nós temos três diretores de centro além do professor Mário Carneiro que já foi apresentado diretor de centro biomédico professor Mota do CQC professor Mandarino do centro de ciências sociais então mostra como também temos falado a Manoeli que é a presidente da associação de pós-graduandos também ela está aqui duplamente porque é estudante desse programa de pós-graduação mas mostra que o Kennedy é essa pessoa querida admirada por tudo que ele fez então vou repetir o que a Lise colocou você já é um professor titular há muito tempo então não é isso que a gente está discutindo aqui queria comentar um pouquinho sobre esse conjunto quer dizer que ele trabalha em várias áreas de interesse mas ele quer interesse com essa interdisciplinaridade ele tem trabalho na área de nutrição e alimentação ajudou a montar o programa de nutrição aqui do Instituto de Nutrição Programa de Bosturação e Nutrição trabalha na área de doenças infecciosas zika AIDS tuberculose toxoplasmose mas assim interesse nessa área de medicalização editoração sistema de saúde e até coisa muito próxima que vem do seu endocrinologista hormônio sexualidade envelhecimento envelhecimento Renato tabagismo a indústria vem o trabalho com a questão do tabagismo modelos experimentais e até circunzição que depois vai ser parte da minha pergunta que eu queria que você esclarecesse nessa relação circunzição e AIDS mas eu acho que o que une mais tudo em você querido é a questão da mercantilização em cada uma dessas áreas o que é que essa adoração que nós temos religiosa pelo dinheiro faz com que sistema de saúde o processo de medicalização e a indústria farmacêutica essa indústria que se ganha muito dinheiro talvez mais do que tráfico de drogas que é a indústria de publicações científicas e essa questão do anticientismo o cientificismo que eu não sei se é puramente ideológica eu acho que tem muito negócio nisso muito business de como você vai vender esse tipo de coisa e conseguir recursos então mas o que me fez com que eu convidasse o Kennedy para foi a primeira pessoa eu conversei com o Rui e o Rui disse ó excelente escolha foi todo o trabalho que ele já tinha feito a gente conhecia em relação a essa análise crítica da da publicação científica e da mercancialização disso e nós nós temos um programa de produtividade que tem que ser avaliado que tem que ser ampliado e que eu disse olha isso tem que ser constantemente modificado para que o programa até continue e ele sempre foi sempre evoluiu sempre teve modificações graduais mas então o importante era tentar ver com Kennedy uma outra forma de avaliação que a gente conseguisse também pedir impacto né de forma que não fosse puramente quantitativas ou de fator de impacto de revistas e a gente começou e aí eu queria que ele comentasse um pouquinho a fazer e já é uma cobrança é porque nós já nessa avaliação que foi a primeira nós começamos a tentar relacionar a produção científica quantificada com o vírus fazendo há muito tempo com uma análise qualitativa dos avaliadores externos então eu queria que você comentasse sobre isso a outra coisa ainda na questão das publicações é que você colocou aí o que? e aí eu vou lembrar da sua esposa a Cláudia que foi minha primeira monitora na fisiologia e uma pena pra mim que ela não tenha continuado nem dó mas foi um ganho enorme pra área de epidemiologia e na medicina social e conheci a Thais ainda pequenininha e agora já produzindo sendo orientado por você e tudo mas uma das coisas que se fala em publicar mais do mesmo é verdade mas tem uma outra crítica de que a indústria não permite que se publique em artigos confirmatórios então o que acontece você tem muita coisa que parece repetida mas não é igual exatamente igual isso é péssimo porque você não tem repetições de experimentos então você tem análise de um estudo com um número muito pequeno no meu caso de animais ou lota de seres humanos e muitos clínicos e aquilo ali é usado e você vai usar o medicamento e você vai tratar como se aquilo fosse uma verdade absoluta ele nunca foi confirmado que a indústria de publicação não permite porque a nature não publica isso porque a science não quer publicar isso de tal forma e resultados negativos nem pensar isso não existe não existe resultado negativo a não ser que você se associe com publicações com resultados algum resultado positivo e aí eu estava no congresso de fisiologia em relação de fisiologia aqui no Brasil no Rio e o Bill Yates que é o editor do Journal of Physiology ele estava dizendo assim o principal culpado de estudo é o fator de impacto a revira a science a nature tem 30 de fator de impacto vivem brigando para manter esse fator de impacto em 30 melhor solução acaba com o fator de impacto tá mas e aí o que vamos fazer então vai se organizar vai ser haver alguma maneira e ele propõe o seguinte um negócio bem mais radical você publica o teu artigo e o teu artigo vai ficar exposto como se fosse um papai no Facebook e vai levar cacete vai levar críticas o tempo todo e você vai modificando seus artigos isso pode ser o futuro porque do jeito que está a gente está numa situação muito ruim do ponto de vista científico nós estamos aceitando coisas que não são verdadeiras com risco para a nossa saúde então também eu sei que você comentasse esse ponto a sua orientação eu não preciso nem falar aqui que a Denise colocou quer dizer eu só queria chamar a atenção dos meus amigos orientados a Cláudia o César e o meu colega de turma o Ruben então o André Houston foi orientado por você mas tem uma associação muito grande última coisa quer dizer algumas conhecidências aqui a Anísia nós entramos juntos no mesmo ano 76 nesse eu na hora medicina e você aqui eu também sou se pode falar de endogenia eu também sou endógeno aqui da universidade só não fiz o CAC minha filha fez mas eu queria comentar na questão de que apesar da UERJ só estar começando agora esse sistema a UERJ já quebrou o sistema de titular como catedrático já há algum tempo a fisiologia por exemplo tem três titulares a anatomia tem dois titulares então a gente já já vinha quebrando isso a questão de que tem mais de um titular por departamento mas existe uma série de departamentos sem titular inclusive institutos muito bons muito consolidados sem nenhum titular eu creio que por exemplo a química o modo pode me corrigir não tem titular a física tinha um santo a física tinha um santo o Sorela o Sorela o IMS mesmo com todo o trajetório só tem que fazer livro não é isso? e tem antigos aposentados que é o Júlio que é o Júlio que é o Júlio que é o Júlio Madel também Madel 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 então quer dizer é muito bom para uma universidade desse porte então Kenneth é isso eu só tenho a agradecer e poder com essa escolha que eu fiz você para a diretora do Depes poder almoçar com você alguns dias da semana e aprender muito com você você não é da saúde coletiva mas é um excelente cientista eu acho que isso era importante ter também alguém da área básica na banca eu queria começar a falar uma coisa eu tenho que fazer um agradecimento público adicional para o Egberto isso tem que ser de conhecimento de todos foi a pessoa que mais lutou para que a gente tivesse essa implementação vocês não imaginam a briga que foi que não foi para o evento próprio porque o Egberto já é titulado isso porém não faz a menor diferença foi uma pessoa que fez um tempo em bem extraordinário mas se não fosse ele a gente não conseguia ou certamente não teria conseguido no tempo que a gente conseguiu que essas coisas fossem implementadas em relação a avaliação eu estou devendo de fato essas confusões todas que tem acontecido mandando a gente ficar apagando o incêndio não deu tempo para ele se sentar a gente teve uma certa perda de informação infelizmente porque na hora que teve a coisa do recurso acabou apagando essa coisa da avaliação qualitativa e eu queria ver até só já de público falando para discutir talvez se a gente inclui essa avaliação também para os avaliadores internos que a gente ia colocar só para o externo para poder ver essa correlação mas basicamente o que a gente fez foi tentar identificar seis indicadores qualitativos porém objetivos até certo ponto que permitissem fazer uma avaliação do conjunto do currículo do candidato então vendo coisas como internacionalização liderança formação de recursos proporcionalidade da formação de recursos humanos com a produção científica que é uma coisa que a gente tem estado muito preocupado e de novo é uma sequência dessa coisa do exagero excesso da publicação tem gente que se especializa em publicar opções de coisas e não orienta tanto ou orienta bem menos que poderia a coerência da trajetória acadêmica que é outro problema que a gente tem generalizado com pessoas que são de áreas meio e que acabam virando contores de uma série de artigos mas não tem nenhuma liderança nenhum deles então o sujeito que é dono do equipamento do laboratório o sujeito conseguiu recurso para colocar um cromatógrafo no laboratório todo mundo que faz cromatografia tem que pegar a capacidade para colocar aquele sujeito então você tem a lista de 30 autores o cara está no meio todo e um não tem nada a ver com o outro então a gente a ideia é fazer um score para isso vai de 0 a 6 e a ideia é tentar usar isso e ver o quanto isso relaciona ou não é um ensaio ainda inicial mas eu vou fazer porque até eu vou estar por uma mesa discutindo isso no congresso de epidemia agora em outubro então eu vou levar essa discussão essa questão da publicação essa foi uma das razões que eu acho que tem todo sentido você estar na banca porque você também está percebendo isso por outros viés e não é à toa que você está na subjetoria que Beto foi da assessora do Rui na FAPER e ter o conhecimento da pesquisa não só no Rio de Janeiro mas no Brasil como poucas pessoas eu acho que é importantíssimo esse deputado que você está dando para a gente ver olha, até o botão está errado nessa história a gente tem que rever isso a física já está adiantada o moto que me corrija depois mas a coisa do preprint o arcaio é isso você coloca o artigo lá leva cacete de todo mundo assim, às vezes o ano inteiro e vai revisando e vai revisando aí quando acham que ele está pronto é que ele vai ser complicado quer dizer, o tratamento só o que acontece em física de partícula física de alta energia você não tem o conflito de interesse econômico que você tem na nossa área sobretudo na área clínica então onde entra a coisa do dinheiro você começa a ter uma série de incentivos que eu não sou ingênuo a gente vive no regime capitalista a gente tem que aprender a lidar mas a gente tem que tentar tomar essa fera do que for possível enquanto a gente não inventa outra coisa então a influência e você tem toda a razão nessa academia de ativização uma das razões para a gente estar produzindo essa crítica é também para evitar que os interesses econômicos perdem o dinheiro sobre todos os outros a gente está em uma quadra muito ruim para isso infelizmente mas assim você estava falando da variedade de temas há uma variedade de temas mas eu enxergo não sei se eu estou sendo intermedial ou eludido mas há uma unidade nessa história que é a preocupação com a questão do fundo disso é o conhecimento como é que o conhecimento é produzido como é que ele é difundido e como é que ele é apropriado por diferentes segmentos profissionais ou não profissionais da população e as consequências pragmaticamente que isso acaba tendo para o cotidiano das pessoas e essa coisa da indústria de publicação não é novidade também porque eu achei importante chamar a atenção sobre isso e uma das coisas que eu tenho uma apresentação que eu fiz até recentemente lá na Fiocruz na Policite estava comemorando os 10 anos da rádio que convidaram para fazer parte da mesa é uma variação que o Deutsche Bank faz da vida e eu servia e eles descem o cacete nessa coisa para a publicação a gente fala tá claro se eles fizessem tanta coisa quanto eles fazem quanto eles fazem não está querendo desfazer do trabalho deles mas se eles fizessem tanta coisa quanto eles fazem não podia ter quase 40% de margem de lucro e eu andei levantando a margem de lucro de outros setores industriais que chega mais perto tem a Apple que tem modelo de negócio que não é muito diferente desse mas assim mineração e o título tem 21% mais do lucro então 40% provavelmente só quem faz tráfico de drogas por quê? o insumo é grátis a gente escreve dá o papel dá o artigo de graça a avaliação é de graça o editor se não é de graça recebe uma coisa que é que é nada temos um testemunho aqui que é simbólico não tem mais papel e eles lucram bastante com a questão de anúncios eles estão mostrando então assim é de fato o jornalista do Gardner ele escreveu um artigo uns anos atrás falando isso aí é capitalismo predatório parasitivo a gente não tem alternativa a gente tem que continuar publicando infelizmente mas a gente tem que repensar essas coisas todas no mínimo para não ser tão ingênua essa é a questão que tem que ter uma clareza desses mecanismos pelo menos para não ficar repetindo certas coisas que a gente não aguenta mais ouvir que essa ideia não porque tem um impacto maior essa revista excelente não é por causa disso e mais uma vez acho que não tem nada de novo mas eu acho que talvez ainda dentro da faca epidemiologia esse movimento do big data eu acho que essa ideia de você antecipar movimentos de antecipação da doença possível via big data e via questão do genoma pelo menos a promessa é essa se isso não vai acontecer a gente vai ver a coisa circuncisão é assim foram feitos uma série de estudos clínicos na África examinando essa circuncisão como uma técnica de prevenção da contaminação pela HIV só que assim tem uma série de problemas no estudo e quase que num golpe de estado foi decidido uma hora para outra que aquilo tinha que ser política e que tinha que ser implementado qualquer coisa mas assim é na África então tem uma série de questões neocoloniais de dominação que estão colocadas nisso que foram atropeladas então eu e esse colega francês a gente começou a estudar porque a ideia inicial era pensar exatamente como que o conhecimento científico é apropriado e transformado em política e a gente viu que no final das contas não dá para você falar dessa linha porque a política já estava decidida antes e aí eles fazem uma conferência e você vê essa estratégia eles botam uma conferência todo mundo que vai falar na conferência é a favor da circuncisão o cara que é crítico eles botam na sexta-feira de tarde no último horário para falar quando está todo mundo vazando então tem uma a gente viu isso estava trabalhando comigo nessa pesquisa uma coisa assim clara de que a decisão já estava tomada quando ele chama uma conferência que supostamente era para tomar a decisão e por uma questão política, econômica porque aí os outros métodos de prevenção tem uma série de dificuldades aí tem toda essa coisa da representação simbólica do africano essa ideia de uma sexualidade desenfreada e dentro do contexto que eu acho que é importante da chamada ajuda internacional que é outra coisa também complicada que a gente tem que trabalhar que a capacidade que doadores têm de ditar a política interna para países que estão em uma situação desesperadora como é o caso da maior parte desse país da África e concentrando o poder na mão de poucas pessoas é uma coisa que o guincho toda hora fica batendo a OMS com todos os seus problemas tem uma assembleia com representação de todos os países rumos a fundação Bill e Melinda Gates tem três pessoas que resolvem Bill Piscina Bill Júnior e a esposa com a melhor intenção que eles têm é complicado você imaginar que três pessoas iniciadas nos Estados Unidos vão dizer o que a África tem que fazer então esse é um dos exemplos de como é que a gente tem que tomar um certo cuidado para essa coisa da ciência se colocar como o último acimento a acontecer Bem, agora eu vou abrir a palavra para os dois suplentes caso eles queiram perguntar qualquer coisa o professor Luiz e a professora Roseli se quiserem fazer alguma coisa não? o professor Luiz eu vou abusar da minha condição de suplente primeiro para saudar da banca é um prazer muito grande convidado dessa banca e em especial para estar aqui nessa cerimônia vamos chamar assim do Kennedy da titular eu queria ressaltar o que todo mundo colocou que é a ideia da importância do Kennedy na sua geração e no momento que a gente está vivendo que é um momento tão de desesperança de crise e o fato de alguém se pretender continuar uma carreira continuar uma luta é um fato muito importante politicamente não só para o Erjo mas como para todos nós eu tive o prazer de também ano passado passar pelo processo titular e que para mim foi muito importante para a minha instituição então eu espero que o Kennedy nesse processo tenha essa capacidade de articulação que todos nós esperamos e que na realidade precisamos todos uns dos outros então acho que nesse momento o Kennedy é uma liderança importante nesse processo e eu queria saudar esse diálogo mas eu queria fazer uma provocação porque eu conheço esse há muitos anos e sei da sua trajetória e sei toda a sua importância na construção tanto do conhecimento quanto da pós-graduação mas a minha provocação é no sentido da articulação pós-graduação que me parece um foco que às vezes não por você mas de um modo geral esquecimos dos nossos institutos de pesquisa a ideia da articulação da graduação que no meu ver tem um papel estratégico na renovação dos quadros na propagação desse conhecimento na articulação desse conhecimento que é a ação então eu gostaria de ouvir você um pouco o que você pensa nessa perspectiva obrigado tem que agradecer muito as palavras a gente a Luiz é parceiro de longa data a gente já tem vai vendo dentro da época do Proeste eu tenho a mente a isso e muita conversa trabalhamos em campos muito próximos eu acho que eu não sou a melhor pessoa para falar sobre graduação porque eu acabei deixando de dar aula na graduação mas eu tenho dado aula muitos anos aliás uma das coisas que eu esqueci de colocar ainda que como médico do hospital eu dava aula de psicologia médica e foi homenageado duas vezes com o formato de medicina nesse período enfim a gente acaba se prometendo alguma coisa mas eu concordo com você eu acho que a gente precisa de pensar estratégia de articulação mas que eu acho que não tem que ser necessariamente via ensino de disciplina eu acho que uma das coisas e que aquilo de novo o ESI foi pioneiro na UERJ na implantação do programa de iniciação científica então eu acho que mesmo no caso daqui do IMS que tem uma inserção relativamente menor na graduação quer dizer por conta da história do instituto nós surgimos de uma costela da faculdade de medicina era o departamento de medicina preventiva que se tornou independente e manteve algumas disciplinas ainda do curso da medicina uma delas foi transformada uma disciplina preventiva para toda a área biomédica o trabalho foi capitaneado pelo Júlio Antiro que é óbvio que tem uma importância muito grande na transformação inclusive do que é ensinado eu acho que particularmente no nosso caso de trazer essa perspectiva crítica para o ensino que ainda é no caso da medicina ainda é muito resistente a ela mas eu acho que via a iniciação científica também é uma uma estratégia uma plataforma importante para você fazer esses processos de ano a tarde e a UERJ tem inclusive a iniciação científica júnior como também tem a Fiocruz com os estudantes do CAP então eu acho uma política interessante e que merecia ser mais incentivada a gente precisaria de muito mais bolsas porque a gente está sempre falando isso mas a gente precisaria de ter muito mais bolsas do que a gente tem certamente a gente teria um público maior uma possibilidade de direção disso bom, então sou eu e eu para para dizer da alegria de ver o Kennedy agora como titular e dizer que minha trajetória no Instituto agora que eu estou fora mais ou menos porque eu continuo em sala de aula é com um prazer que eu vejo por exemplo a oposição da banca dirigida ao Kennedy que vai desde questões de fundamentos filosóficos até questões práticas de publicação isso mostra o interesse mostra a inteligência e mostra o espírito do Instituto de Medicina Social que eu acho que eu se veem bem representado nesse resultado como estou aqui desde o início sei bem que pessoas como o Kennedy era um pouco o objetivo final do profissional que a gente desejava tinha por objetivo formar você exemplifica aquilo que foi o sonho da Nina do Ed do Zé do professor pequeno que vem de tantos outros que nesse momento estão agora presentes eu queria ainda dizer que essa progressão para titular é qualquer coisa que é muito boa e é com certo alívio que eu me encontro aqui como titular que vem aqui agora uma pequena anedota em 2000 no ano 2016 eu fui notificado pelo Tribunal de Contas do Estado que contestou a minha palavra da vida com base no fato de que minha titularização não era válida eu diria então que devolveu uma soma que eu não tinha como fazer fiquei apavorado falei com a gunar um pouco e todos todos os procedimentos foram efetivamente tomados contratei advogado que evidentemente não trabalha de graça e foram meses e meses da procura de documentos de 20 anos estavam em fundos de gaveta para provar todas as minhas notas de que eu era titular do IMS fim da história o diário oficial tinha publicado que eu tinha sido promovido a titular e na verdade a questão é que eu tinha sido investido como titular consequentemente essa era a questão que terminou com o final feliz para mim e eu considero com o final feliz para a pessoa que notificou porque ele está em Bambuco era um daqueles seis que o pessoal falou eu só queria deixar um registro um agradecimento ao Jornal de Berogar de todas as pessoas da banca talvez quem mais acompanhou de perto o que o Jornal teve na minha banca de mestrado de doutorado e agora ajudou muito a gente teve um incidente não sei se você lembra disso a gente teve um incidente na banca de doutorado com um dos um dos membros da banca um dos avaliadores que estava um pouco contrariado com algumas coisas durante isso depois que ele teve que fazer uma psicanálise de emergência mas não funcionou que no final deu tudo certo então ali é por isso e do tanto que eu aprendi com você nesses anos todos Jornal se tem o método rapunsel nessa casa é você obrigado considerando o relatório de atividades e a defesa pública de memória no qual o professor associado Kenneth Rochano Camargo Júnior matrícula X dissertou sobre sua trajetória acadêmica e responderam as perguntas formuladas a comissão formulou o seguinte parecido conclusivo considerou seu candidato é plenamente habilitado ao exercício da função de professor titular deste departamento pela liderança científica demonstrada na qualidade da produção acadêmica na formação de recursos humanos e na contribuição para o desenvolvimento institucional com destaque para a internacionalização da universidade então os cinco consideraram apto parabéns professor Clem que é que é eu quando eu terminei de defender minha tese de doutorado eu falei alguma coisa nesse sentido que eu me sentia representando a própria universidade na medida que estava sendo o primeiro doutorando o primeiro doutor que essa universidade formou embora não seja o primeiro titular e não é o primeiro titular mas você é o primeiro titular promovido dessa forma no Instituto, e eu sou um pessoal que é uma felicidade muito grande, eu quero reiterar, essa banca, poder ter vocês na banca é uma honra, é um prazer, uma coisa formidária, e eu acho que a Lisa já tinha dito isso no início, a Goiás está viva, ela não só resiste, ela produz, ela trabalha, ela tem um peso enorme no cenário nacional, e a gente vai continuar crescendo cada vez mais, a Goiás fica, o pesão sai. O professor Gilberto queria fazer um convite, enfim, a quem se escuder, a se escuser, hoje à tarde, às duas horas, está o encontro com o professor Dalmada e a mãe da filho, no centro de integração, é, Universidade Empresa da UERJ, que fica no, vai ser no auditório da reitoria, no auditório da reitoria. Eu queria, em nome do Instituto de Medicina Social, em primeiro lugar, agradecer a banca maravilhosa aqui, tá, que veio atender o nosso convite, prestigiou o Instituto, prestigiou o UERJ, e aprovamos, por esse processo, o nosso primeiro titular, na promoção, como o UERJ está propondo agora. muito obrigada, obrigada a Deus, tá, parabéns ao Kennedy, queria agradecer a todos aqui vocês, que ajudaram, várias etapas, mas ajudaram hoje também, hoje, assim, assistindo o Kennedy, prestigiando o IMS e prestigiando a nossa universidade. O UERJ resiste! O UERJ resiste! O UERJ resiste!